A partir do ano que vem, 12 mil imóveis aqui de Natal vão ter o valor do IPTU alterado. A maior parte das propriedades vai ter o IPTU ajustado para cima. Dos 12 mil imóveis com o valor reajustado, 10 mil vão ter que pagar mais de IPTU e 2 mil terão o valor diminuído. A alteração no imposto teve dois motivos principais. A mudança da alíquota do IPTU para imóveis não residenciais, que passou de 0,6 para 1%, nos casos dos menores que mil metros quadrados, porque os maiores já era 1%. Outra razão é que a prefeitura começou a fazer uma avaliação individual nos imóveis, ao invés de só usar uma tabela geral por território. Com isso, alguns valores foram alterados para mais ou para menos. Além do reajuste no valor do IPTU, outra novidade é o desconto de 16% no imposto, caso ele seja pago até o dia 4 de janeiro. Estando em dia com o Natal, não devendo nada, está apto a ter o desconto. E pode ser pago acessando o nosso site no www.natal.rn.gov.br.c.mult e lá vai ter o link para a emissão do boleto 2019.